Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Paulo e estou começando aqui mais um vídeo no canal. E hoje nós vamos começar uma série aqui, muito aguardada por vocês, eu acho, que é jogando o jogo Crash Bandicoot Insane Trilogy. Então eu vou fazer uma série aqui básica, jogando as fases do Crash Bandicoot 1, o 2 e o 3, seguindo a história. Eu não vou nessa série, provavelmente, no Crash 1 e 2 eu não vou tentar as Relíquias, porque elas não são obrigatórias para a gente completar o jogo. Mas no 3, as Relíquias são obrigatórias para abrir as fases secretas, então talvez no 3 eu jogue as fases de Relíquias. Não para tentar Platina, mas para poder liberar Warp 1 secreto. Quem lembra do clássico DB Crash 3, sabe que eu tive que jogar as fases para poder habilitar Warp 1 secreto. Então, nessa remasterização também, na verdade o jogo é o mesmo, só mudou logicamente a parte gráfica e a jogabilidade em algumas fases. A gente vai ver isso melhor na série, então fiquem aí com a abertura da série e daqui a pouco eu volto para comentar mais sobre o jogo. Activision presents A smashing blast from the past Developed by vicarious visions It's Crash Bandicoot! Bom pessoal, vamos aqui começar então o jogo. Só avisando para vocês, eu vou ficar virado um pouco para este lado aqui durante o game play, porque a minha câmera está posicionada em um lugar não tão estratégico aqui. Eu vou ficar virado para o lado de lá por causa da televisão. Então, a gente está aqui na tela título, a gente vai ter uma tela de load aqui meio demorada, mas só para carregar as três telas título dos jogos aqui. Eu estou jogando em uma conta minha separada da conta principal, justamente para mostrar as conquistas de troféus aí para vocês. Eu não vou conseguir platinar nos jogos, até porque a conquista das relíquias é obrigatória para platinar o jogo, tá? Lógico que eu vou aceitar os termos aqui. Então a gente tem o Crash 1, o Crash 2 e o Crash Bandicoot 3. Bom, lógico, eu já falei antes, eu vou começar pelo primeiro Crash. Vocês vão ficar aí com a cena inicial do jogo e a gente começa a aventura já já. Mas, Dr. Cortex, nós não determinamos a causa de pastas carrieras. Moron! Esse bandicoot vai ser meu general e ele vai levar meus comandos de Cortex para a dominação mundial. Essa vez eu vou virar triumphant. Nós estamos mais perto do que nunca mais antes. Rápido, para o Vortex. Dr. Cortex, o Vortex não está pronto. Nós não temos ideia do que poderia fazer. Não, 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 não. Descubra-se de novo! Descubra-lo! Uh-oh! Preparar a menina, Bajacoot! Então vamos aqui começar né, começar com os comandos principais, o jogo ele vai mostrando ali na tela, até agora não mostrou, mas vai começar a mostrar quando eu estiver andando. Mas se eu apertar o triângulo aqui eu já consigo ver uma diferença do Crash 1 para o original para esse, que no 1 a gente nem via a quantidade de caixas totais da fase, tá? Lembrando que isso aqui não é um detonado, tá? Longe disso, tá? O que eu vou fazer aqui é uma série, vou jogar os jogos na ordem, tá? E vamos ver como eu me saio nessa jogada falando também, porque eu não costumo jogar falando, né? Ali do lado apareceu, ó. A gente usa o X para pular, o quadrado para girar e o triângulo que eu acabei de falar do inventário, tá? Esse jogo aqui ele não é traduzido, então tudo que eu tiver que mostrar para vocês eu vou ter que traduzir para português, tá? Bom, até aqui todo mundo já conhece essa parte, essa parte bem clássica, né? Essa parte eles tiveram que consertar algumas coisas, como por exemplo as texturas, né? Nos primeiros trailers do jogo estavam muito claras essas texturas aqui, pareciam ruínas, tá? Agora aqui está uma coisa que eu não fazia lá no Crash 1 original, que era para fazer e nunca fiz. Passar sem usar como uma ponte e eu não passava. Bom, aqui uma coisa super bem-vinda para a gente, né? Já comecei perdendo ali. Bem-vinda para a gente foi a parte dos saves, né? Os checkpoints aqui no jogo eles são realmente funcionais, tá? Então a gente vai passar pelos checkpoints, o jogo vai salvar automaticamente, pelo menos na fase. A joia está aqui já. E aquela caixinha de madeira que aparece na parte inferior da tela, vai aparecer agora ali, ó. Significa que o jogo está salvando, então ele salva automaticamente aqui. Ele faz uns saves quando nós passamos pelos checkpoints, quando a gente entra, quando a gente sai de fase, quando pega um item, então ele salva a todo momento. A gente pode selecionar para não salvar automaticamente também, tá? Aliás, para salvar o jogo aqui, eu vou mostrar quando entrar em um panelist aqui, ó. Se apertar o botão L2 no controle aqui, eu tenho os 4 slots que nem no Crash 2 e 3. E aqui tem o slot de baixo, ó, o autosave, tá? Esse slot está ativado porque eu não mexi lá na tela título. Na verdade, lá na tela título acho que ainda não dava para mexer. Então aqui eu posso mexer. Se eu apertar o R1, eu desativo o autosave. Se eu quiser deixar como está, não preciso fazer nada, só depois na hora de... Não sei se é necessário isso, mas se eu for desligar o videogame, ou então quiser jogar em outro... Não sei. De repente eu acho que aquele autosave não vai ser suficiente para mim. Eu posso vir aqui, escolher algum bloco e salvar, apertar o botão quadrado e salvar, tá? Por enquanto eu não vou salvar aqui, tá? Porque eu costumo salvar quando eu termino de jogar mesmo, tá? Então como eu vou continuar, então eu vou deixar aqui sem salvar. É só apertar o círculo para voltar. Bom, uma coisa que foi acrescentada no jogo, como eu falei lá antes da abertura do jogo, são as relíquias. Então ali em cima está aparecendo, ó, não sei se eu estou na frente aí de vocês, mas... Se eu tiver eu tiro rapidinho, mas ali em cima a gente tem uma pontuação de tempo, aliás. Marcação de tempo, primeiro, segundo e terceiro. Se eu apertar o R1, aparece o tempo que eu preciso para a relíquia de Safira, no caso ali. As outras relíquias eu consigo saber o tempo apertando o L1, que aparece o placar de líderes ali, leaderboard. Ali eu consigo ver qual é o tempo record mundial e quais são os tempos dos meus amigos. Os tempos dos meus amigos são aqueles losangos amarelos. O meu, como eu não joguei ainda, então não tem tempo nenhum ali, tá? Nem o meu, da minha conta principal, aparece aqui, ó. Nem tá aparecendo, ó. Nessa fase eu já consegui, é... Deve aparecer aqui como o meu amigo mesmo, eu amigo de mim mesmo. Deixa eu ver aqui. É, eu aqui, ó. Esse é o meu tempo. 26,79, relíquia de ouro, tá? E ali embaixo já aparecem os tempos das relíquias, então não preciso colocar os tempos aí pra vocês nessa série. Se eu fosse fazer gameplay de relíquia, no caso eu não vou fazer, tá? Agora vamos à fase de Angle Rollers. Eu tô explicando como se fosse detonado, mas é pra quem não tem o jogo ainda, ou então viu os vídeos aí pelo YouTube e não teve essa especificação ou explicação que eu tô fazendo agora aqui. Tá? Muita gente, eu acredito que deve tá reclamando, vai reclamar que eu tô explicando, que eu tô enrolando pra seguir o jogo e explicando tudo aqui. Mas, é mais me preocupando com aquele pessoal que já tá acostumado a ver os meus vídeos e sabe que eu realmente paro pra explicar as coisas do jogo, tá? Veio de professor, dá nisso, né? Então, aqui, nessa fase eu acho que ela tem joia colorida pra eu coletar. Ah, aqui também tem bônus, ó. Como vocês não lembram, vou lembrar agora. A gente pode... Ao nós coletarmos três plaquinhas com rosto de tauna, de bril ou córtex, a gente libera um bônus. Só que aqui tem uma vantagem no bônus, né? O bônus aqui, a gente não... Assim, a gente tem a possibilidade de jogá-lo novamente. E essa parte, ó, vamos ver. Ah, meu Deus! Às vezes consigo, às vezes... Muitas vezes não. É... A gente libera um... O bônus, né? Mas, a gente, no Crash original, o bônus, ele... Era limitado a uma jogada só. Aqui, por exemplo, ó, vou entrar no bônus da tauna. Eu só não vou me matar aqui no bônus, a não ser que eu faça alguma bobagem, né? Mas a minha intenção é não me matar. É... Mas se eu, por acaso, perder no bônus, eu... No Crash original, eu não tinha como fazer de novo. Aqui eu posso repetir o bônus. Caso eu perca, tá? Como eu consegui o bônus... Aqui ele já tá desligado, ó. O portal tá desligado. Então... E... Só um outro ponto que não foi tão bom pra quem não gosta de ficar destruindo as caixas. É que agora as caixas são obrigatórias no bônus também. Então a gente tem que destruir as caixas do bônus pra contar pra joia. Aqui é como eu falei, né? Não dava pra... Eu tinha três... Eu tinha umas caixas na parte secreta ainda. Aqui eu preciso de uma joia. Ó, consegui um troféu aí, ó. Dois troféus... Nossa! Depois eu vou explicar o que cada um fez aí. Devo colocar em algum texto aí embaixo, alguma coisa explicando o que foi que eu fiz aí. Porque eu... Eu devo ter conseguido... Acho que é porque é alguma joia, sei lá. Ou se foi algum... É... Número de inimigos que eu tenha derrotado. Não lembro. Ah, e... O outro... Não sei do que pode ser. Não sei. Não sei. Não lembro. Mas eu vou colocar aí na tela. Coloquei ou... Vou colocar ainda na tela. Já tô com 12 vidas, ó. É bom... Colecionar muitas vidas. A gente vai precisar muito lá na frente. Aqui, ó. Tem que segurar o X... Pra... Pular mais alto. Então, essa era uma dica que eu dava no detonado original. Pra gente poder alcançar lugares mais altos com mais facilidade, né. Na verdade, aqui é obrigatório fazer esse esquema de segurar, apertar o X... É... Quando a gente chega no... Um certo ponto. No... No caso, nessas plataformas aqui. Ou... Saltadores, no caso. Aqui, essa tataruguinha que eu vou usar pra... Pegar os... A caixa lá no alto. Só que aqui tem um problema. A... As tatarugas aqui elas... O casco dela é a... Delas são arredondados. Lógico, né. E acho que até isso... É levado em consideração no caso do jogo aqui. Porque as vezes a gente pisa na tataruga. No casco dela, no caso. É... E... E o Crash não pula... Assim... Não fica pulando o tempo todo sobre o casco. Em uma hora ele sai de cima do casco. E... De novo já. Perdi a Quaco outra vez. Olha que coisa! Que má sorte ali, hein. E agora... A gente fugiu um pouco dessas situações no bônus lá no... Crash original. Agora aqui não tem como, né. Não... Como fugir. Ufa! Quase caiu. Isso aí! Pronto! 14 vidas. Tá certo! Aqui é outra fase, acho que eu também não devo conseguir a joia logo de cara. Ah, já tá no fim, ó. Não vou conseguir porque eu também preciso de outra joia colorida aqui pra essa fase. Ah, só tem um detalhe pra esse jogo aqui. É... Lá no Crash 1 original a gente era obrigado, como eu já te falei antes, né. A chegar ao final da fase sem morrer pra... Mesmo que passássemos de checkpoints, né. Aqui... Não está totalmente de fora isso, tá. É somente nas fases em que a gente tem que pegar as joias coloridas é que aquilo lá... Aquele problema que nós tínhamos continua, tá. De... Sermos obrigados a destruir todas as caixas e chegar ao final sem ter morrido nenhuma vez. Ali, ó. Tá aparecendo, ó. Quebra todas as caixas numa fase pra ganhar uma joia... Clear, né. Ser uma joia de conclusão, tá. Pra ganhar uma joia, né. É... Aqui a fase clássica do Crash 1. Da perseguição da pedra, né. Aqui, por incrível que pareça, muita gente ficou reclamando da jogabilidade nessa fase aqui. Mas, pra mim, não deu problema. Essa fase... Não como as outras, não. Mas essa daqui eu acho melhor jogar com stick. As outras, né. O ideal é jogar com direcional mesmo, tá. Porque isso... A maioria das fases do Crash 1 são em 2D, né. Então, a... Usando o stick, a gente tem problemas pra movimentar o Crash em partes 2D. Porque aqui, apesar de algumas partes serem 2D, o Crash ainda se movimenta em 3D, né. Essa aqui é a primeira fase dessas de perseguição. Então, aqui... Tem até certo ponto... Tranquilo, né. Mas... Se eu perder aqui, vai ser por bobagem. Que essa daqui não é pra ser difícil. Ah, já terminei, ó. Pronto. Isso aí. E a joia. Pronto. Duas joias. São 26 joias no jogo inteiro. Joguei 5 fases. Essa é a quinta fase ou a quarta. E até agora eu ganhei duas joias. É a quarta fase, é. Duas fases consegui joia e duas fases não. Então, agora nós vamos pra quinta fase. Esse load aí que é um pouquinho demorado. Então, o único problema, assim, que eu vejo no Crash 1 é isso. Ah, upstream. Vamos passar pelo rio. Então, essa... Vamos ver uma dica ali embaixo, ó. Coletar 3 fichas de rosto, né. Colete 3 fichas de rosto pra destravar uma fase bônus. Então, no caso, até agora a gente só... Eu só entrei em fases de bônus da Tauna. Mas essas fases ficaram lindíssimas aqui no jogo. Em relação a gráficos eu não tenho nem que falar negativamente do jogo. Porque estão impecáveis. As fases que eu gosto bastante, assim... São essas mesmo, assim, que tem água misturada com verde, com floresta. Essas coisas, assim, eu gosto bastante. Acho que é por isso que eu gosto tanto do Crash. As fases ambientadas nesse tipo de cenário são as que eu mais gosto. Ah, essa aqui eu lembro do detonado. O clássico que eu fiz. Que... Tem um macaco que eu... Não sei, acho que não é dessa fase não. Mas é a outra dessa. É... O macaco que... Fica... A outra fase que eu não consegui concluir. É... Fica... Rolando de um lado pro outro. Que me jogar pra fora do cenário. Aqui... Ele não faz isso. Pelo menos isso. Pelo menos não passei por esse problema até agora. Mas é uma situação engraçada até. Aquela acho que foi a parte mais engraçada da série. Grave. E olha, pareceu que eu tava adivinhando, né? Olha só, esqueci de pular. Legal. Acho que eu tava adivinhando, porque eu... É... Aqui. Eu perdi o bônus. Vou poder jogar de novo. É... Parecia que eu tava adivinhando. Porque eu fiz as séries de clássicos no ano passado. Antes mesmo de começar a especulação em relação ao... A um possível Crash pro... Pro KS4, né? A gente tava naquela vibe ainda de... Daquela... Aquele abaixo-assinado pra... Trazer de volta o Crash. Ah, tem um troféu que eu podia ter feito aqui. Eu lembro. É... Tem um que é mandar a vida embora. Mandar... Acho que é esse. Mandar a vida embora... Ou qualquer coisa. Jogar... Jogar fora. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Joguei a fruta. Vamos ver. Não, não deu troféu nenhum. Acho que é só com vida que funciona. Tem uma vez que eu fiz isso. Que eu peguei... Girei na vida no final do bônus. Aí... Aí eu girei na vida e... Foi que eu ganhei o troféu. Por ter mandado a vida embora. É que nem aquela história no Mario lá. É... É... Que a gente perde a vida, né? Prefiro... Prefiro morrer do que perder a vida, né? Então... A gente... Pode até morrer. Mas a gente... Não deixe de pegar a vida. Aqui é mais ou menos isso. Ah... Vamos ao Papu Papu. Bom... Acho que eu só vou ter... Chegar até o Papu Papu. E vou continuar no próximo episódio, tá? Porque eu preciso também ver se esse episódio eu vou conseguir gravar direito, tá? Eu não editei nem nada, então... Vamos torcer para que tenha dado. Se você estiver vendo esse vídeo é porque deu certo. Bom... Aqui... O Papu Papu... Ele não mudou. Nada. Um jeito de derrotá-lo. Só... Ele ganhou um ponto de life a mais, se não me engano. Em relação ao Crash 1 original americano, tá? O japonês... A versão japonesa ele tem life bem... Bem longo. Só que eu fiz uma... Live especial de... Da versão japonesa do jogo e... Eu mostrei isso. Faltam só duas. Uma agora. Pronto! Isso aí! Acabamos! Vitória, né? Pronto! Legal a despedida dele. Ele indo embora. Vai usar a barriga do Papu Papu como... Impulso para ir embora. Troféu para termos derrotado o Papu Papu. É isso aí, né? Vou entrar no Up Island de novo. Abriu a próxima fase. Mas isso daqui, ó. Tá aqui embaixo. Ó quem veio aí, ó. Nos ajudar. A Coco. Então, a história que a Vicarious Regions quis colocar para ela aparecer aqui. Foi de que a Coco usou uma máquina do tempo lá do Crash 3. Aquela máquina do tempo em que o... Que foi construída pelo Trope. Ela hackeou aquela máquina do tempo e usou para retornar as aventuras do Crash. No Crash 1. E vai ter também no Crash 2, tá? Só que aqui a Coco só fica disponível a partir de Papu Papu, ó. Tanto que eu passei por ela agora. Vou chamá-la de volta. É... Para que eu troque pela Coco, é só apertar agora o X aqui. O jogo vai perguntar se eu quero que a Coco se junte na aventura. Só apertar sim. Agora vai aparecer ali a opção para trocar pela Coco usando o botão R2, ó. Então, se eu apertar R2, a Coco aparece e eu jogo com a Coco. As fases, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou terminar esse episódio por aqui. E vou, no próximo episódio, jogar algumas fases com a Coco. Tá? Para vocês verem se tem diferença ou não. Muitos já sabem o que acontece porque eu fiz live desse jogo também aqui no canal. Mas... Quem está acompanhando a série, de repente daqui a alguns anos acompanhe e não lembre desse jogo. Tá? Eu vou mostrar aqui como é que é a jogabilidade com a Coco. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. E nos vemos então no próximo. Tá bom? Tchau! Fui! Tchau! 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 Tchau!